12h20, rapidamente quero falar com você que está nos assistindo, que eu desejo também uma boa tarde. O programa agora está na reta final, assim como a campanha de vacinação para cães e gatos, meu amigo. Então se você tem um animal de estimação, corra logo, porque o repórter José Carlos Amorim traz para a gente as últimas informações sobre a campanha na tela do Agora. Olá, José. Exatamente, na próxima segunda-feira a campanha anual de vacinação antirrábica termina. Já foram vacinados cerca de 170 mil animais entre cachorros e gatos. A meta estabelecida pelo Ministério da Saúde era de cerca de 206 mil animais. Até agora a meta ainda não foi batida, isso porque os vacinadores enfrentam muitas dificuldades. A gente vai conversar com um dos vacinadores aqui agora. Quais são as principais dificuldades que vocês enfrentam no dia a dia? A gente vê que os cachorros são grandes, tem a questão de escada, como é que é? É muito difícil, principalmente na hora de descer a escada, subir a escada, né? A gente de repente ser mordida por ele, né? Mordida pelo gato também. Isso aí é muito perigoso. Já aconteceu de vocês terem sido mordidos? Graças a Deus que eu não. Já estou com sete anos trabalhando, né? Todo ano eu trabalho, eu nunca fui mordida e nunca fui azunhada por gato nenhum. Tá ok, obrigado. É isso aí, a campanha vai até segunda-feira e quem quiser pode entrar em contato com o Centro de Controles de Zoonoss. Volto com você no estúdio. Obrigado, José Carlos Amorim, pelas informações. 12 horas 21 minutos, Márcia Lasmar. Está na hora de Tatiana Sobreira, direto da comunidade, as últimas considerações. É isso mesmo, Amaral. Olha a dificuldade da criatura para manobrar aqui, repara. Ega na hora, ó, presta atenção à dificuldade. Se a dificuldade de quem trafega aqui e vem abastecer o local é essa, imagina para quem fica aqui no dia a dia, com chuva, levando família para cima e para baixo. Mais de 500 famílias moram aqui, Amaral e Márcia, no Colônia Terra Nova 1, na comunidade Assis. Que de comunidade, coitados, é assim, amíngua. Mas eu quero agradecer também quem chamou o nosso programa, dizendo assim, Tatiana, a gente confia no programa agora e a gente espera que as soluções... Viu, seu Buriti, lá do Distrito de Obras, bora ajeitar, tá? Mas eu sempre falo, criançada, como é que é? Se a comunidade chamou... O Agoste, o Agoste, o Agoste! Vai lançando tudo, te deixo na paz, Amaral e Márcia, até amanhã, de qualquer ponto da cidade. Muito bem, obrigado, Tatiana Sobreiras. Informações direto da comunidade, é inaceitável que a comunidade Assis, essa que a gente tem imagens, coloca imagens na tela aí, diretor. 12h22, não pode deixar, Márcia Lasmal, o que fica claro é que na comunidade Assis foi feito um trabalho de implantação da rede, de captação de água da chuva. A chuva que já está se preparando ali, como a gente observa. Se não terminar esse trabalho, se não colocar o asfalto, vai se perder tudo. Vai se perder o meio fio que foi feito, o asfalto já está ruim, o bueiro vai entupir porque não tem tampa. A gente insiste em dizer, esse é um trabalho que precisa ser realizado com a devida urgência, para que o dinheiro que já foi investido na infraestrutura não se perca. Não se perca e acabe tirando mais ainda a garantia dessas pessoas de terem um pouco de qualidade de vida, Amaral. São 12h23min, você que está aí do outro lado, volta para mim aqui que eu preciso só pagar aqui a minha missão de mandar esses beijinhos. Um beijo para o Paulo Sérgio e para a Isa da Silva, Cavalcante do Santo Antônio, a pessoa que mantém contato com a gente durante o programa lá no WhatsApp. Maria de Fátima, Nova Cidade e Laila do Cacau Pereira. Eu preciso mandar um beijo, peixinho, que eles pediram peixe, peixinho, coração explode, para a Tia Elza também. Foi inventar esse negócio de saltar script, agora eu vi, olha. Me deu a ideia, beijo, peixinho, coração explode, para todo mundo, uma ótima tarde para você. Boa tarde, até amanhã. Para você também. Obrigado.